Segundo em quatro dias, ela já esqueceu como era o jogo dos meninos? Ela esqueceu que ela tava junta? Por quê? Aí eu vou dizer, pra mim isso é agir por conveniência. E vou começar a dizer, fulano, ciclano... Gente, a Juliette realmente tava agindo por conveniência. Agora, pra reparar, a única semana que ela ficou com a minha amiga foi quando eu voltei do segundo paredão e virei líder. Foi. Melhores amigas no quarto. É. Ela não foi minha melhor amiga nem antes e depois. Foi quando eu voltei do segundo paredão e quando eu estava líder. Mas sabe qual que é o difícil de você... Fim.